E a gente já começa mostrando o que é destaque no Jornal Impresso. Tem sobre a renovação que o Lula fez da isenção de combustíveis após a posse com forte segurança, novo presidente prorroga a desoneração de impostos federais sobre combustíveis por mais 60 dias. Além disso, segundo o mandato, Helder toma posse assinando a parceria com o governo federal. E tem também sobre o adeus ao Papa. O Vaticano inicia o velório de Bento XVI.